Você é uma menina nova, uma mulher preta, e você, o Jair já falou várias vezes, você fala mesmo o bagulho, como tem que ser. Então, como que é as suas letras com esse tema? O empoderamento feminino, você ser uma mulher preta num ambiente onde predominam homens no mundo. Sabemos, não é só, mas em todos os lugares, mas você passou pelo esporte e agora você está na música. Como que é isso? Como você se vê nesse lugar? Agora ou para o futuro? Agora e depois para o futuro. Então, eu me vejo uma pessoa muito batalhando. Acho que cada dia é uma conquista, cada dia é uma felicidade, cada dia é uma tristeza, cada dia é uma notícia. Principalmente que o meu trabalho é um trabalho muito... Não é individual que a gente fala, é um trabalho independente. Então, ainda é um pouquinho mais difícil. Mas é o mais libertador para uma pessoa como eu. Eu não gosto de coisa que é obrigatória, eu não gosto de coisa que é regra, tem que ser. Na minha família não existe essa de hierarquia. A gente sabe que a gente deve respeitar a pessoa, mas não porque, ah, por quê? Porque sim, não tem essa. É tipo, então tá, vamos entrar em um argumento. Isso está errado, isso não está tal. E a escola que eu estudei também era assim, era muito aberta. Depois eles pesquisam aí, Projeto Âncora. Era uma escola que, meu, você escolhe o que você quer estudar. O professor não tem que te obrigar a estudar alguma coisa, sendo que é a sua vida, sendo que você sabe as suas dificuldades e o que você quer levar para o resto, né? Se você quer ser um médico, pô, aproveita a escola para isso. Porque aí você já estuda na escola, estuda na faculdade e pronto, vira um médico aí. Não espera só quando ficar bem mais velho para poder começar. Não, se você já tem o sonho agora e você acha que é isso mesmo que você quer, segue. Então, sempre na minha escola, sempre foi muito aberto e tal. Então, a minha carreira ser essa questão de dependente, de ser independente. Então, eu, o clipe só sobe se eu dar o ok. As músicas, eu que escrevo, eu que vejo como é que vai ficar, como é isso, como é aquilo. Questão de look, questão de show, eu que monto meu... Você tem uma equipe, assim? Tem uma equipe, mas é que você é a... Eu sou a minha própria gravadora, eu tenho uma gravadora, eu emprego outras pessoas. Então, eu tenho fotógrafo, eu tenho maquiador, eu tenho... Todo o conceito visual, tudo, até de videomaker, é tudo. Pessoas que cuidam das minhas redes sociais, é muita gente que trabalha para mim. Gente, com 19 anos, é muita coisa, é muita coisa. É muita responsabilidade, né? É foda, é foda. Quer dizer, você acabou de falar que você, obviamente independente, você é livre, mas você tem esse tanto de responsabilidade nas suas costas. Quer dizer, essa liberdade que você busca também traz toda essa responsabilidade de lidar com outras famílias. De lidar com outras famílias, mas essa liberdade, ela faz eu ter um olhar mais amplo e pensar uma coisa mais, tipo assim, todos entram em consenso, né? Eu sou a chefe, eu que mando. Não. Se vai ter pessoas que vão achar que dessa forma é melhor, a gente vai fazer dessa forma. Entendeu? Todo mundo vai conversando. Então, a gente não, a minha mãe, né, minha empresária e tal, ela optou em não me colocar numa gravadora justamente por isso, porque ela sabe que eu sou muito livre, então eu quero fazer uma música com a minha identidade. Não a música que é o que tá estourando no momento. O momento acaba. O momento ele vai ficar ali, mas ele passa. E se eu fazer uma música que é o meu sonho, que é a minha verdade, e colocar ainda o ritmo que eu gosto e a minha rima, eu vou escutar mais ele. A gravadora, eles têm, eles controlam, né? É, tem, tem. A gravadora tem todos os trabalhos lá, né? E tem os artistas que eles vão colocar, não sei o que. Eu tava vendo a Anitta, tava falando sobre que ela tá com muita dificuldade com a gravadora dela, né? É, tem bastante artistas, só que tem artistas que precisam disso também, né? Claro. Então, pra mim foi mais difícil. Ônus e bônus, né? É, é. Pra mim, que é o que eu tô falando, foi mais difícil. Então, tipo assim, eu fazia show de graça, as minhas músicas, a gente não sabia como é que ia levar pro público, então, às vezes eu fazia umas músicas, o pessoal investia muito dinheiro, não tinha retorno, então a gente ficava sem show, sem retorno, sem dinheiro. É, o começo é foda, né? O começo foi difícil. Então, a gente tá nesse processo, daí vem pandemia, daí eu sem gravadora, daí eu sem show, daí eu sem, sabe? Então, foi um processo muito grande, assim, que a gente teve que ir passo a passo melhorando. Então, eu como uma menina do rap, olhando pra tudo isso que eu já vivi, sei que vou viver muito mais, eu, olha o que é, eu tô realizando meu sonho, né? E sonhos são assim, a gente dorme todos os dias, então a gente tem cada dia um sonho e a gente, né, não desiste. Nossa, eu fico muito feliz de ver, tipo, uma menina preta do rap e que você, e ter, eu queria, assim, a gente não via isso, eu tenho 38 anos, entendeu? É muito importante você existir, sabe? Assim, tipo, ter você, você tem dimensão? Não, você tem dimensão? Não. É isso, né? Não tem, né? Lá na Olimpíada, é bom você não ter, né? Não tem a dimensão da importância. Eu sei que é importante que eu não tenha realizado, mas não de, tipo, é muito foda. Mas tem um lado bom também de não ter essa noção, porque daí não cria uma pressão desnecessária pra você. Não, não tem pressão nenhuma. Ih, isso aí. Eu vou, você é paipagem de basquete, eu pego fila, vou, eu sou muito povão, gente. Entendi. Minha equipe, inclusive, fica assim, tem que ter um pouco menos, tem que deixar, eu tô lá.